A gente vai falar sobre pecuária. A gente traz agora uma criação de gado da raça Guzerá, lá da região de Itapebi. Joga no ar! O veterinário Paulo Rego cria gados da raça Guzerá, uma raça de dupla aptidão, nome dado a esses animais que são bons produtores de carne e leite. A sua principal característica é o tempo de vida. A estrela dos mais de 650 animais desse pasto é o palestino. Com apenas dois anos de idade, ele pesa 890 quilos e é um grande ganhador de prêmios das competições que participa. Para ter um desses animais, é preciso desemboçar pelo menos 30 mil reais. O gado Guzerá é uma raça que vem crescendo muito no cenário nacional e serve de base para cruzamentos. É uma raça que é utilizada tanto em cruzamentos na atividade de corte, como também na atividade de leite. Cicaterística pelo ganho de peso, pela produção em leite, rusticidade e até mesmo na longevidade, onde nós temos vacas aqui de 15 anos produzindo leite e dando uma cria todo ano. A genética vem melhorando bastante. Hoje vem aparecendo vários programas de melhoramento genético da raça Guzerá, tanto para leite como para carne. Nós aqui, em particular, temos o programa do PMGZ, o programa de melhoramento genético do Zebu, juntamente com a Embrapa, para peso, e tem um programa de avaliação genética para leite, raça Guzerá. Obrigado. Obrigado.